Com uma partida ainda adiada para dezembro, Alvarenga-Lamas, a jornada 4 do Campeonato Sabceg rendeu apenas 9 golos nos encontros realizados. Numa ronda marcada pelo equilíbrio, Cesarense, Esmoriz e Fiennes triaram-se a vencer na zona norte do Campeonato Sabceg, enquanto o Oliveira de Bairro isolou-se na liderança da zona sul. Iniciamos o resumo da jornada pela zona norte e pela vitória dos Moris ao Carrecosense por uma bola a zero. Foi de grande penalidade que, na abertura da segunda metade, Dani Pereira assinalou a vitória dos homens da Barrinha. Foi bom começar a forma como começamos com esta vitória. Bom, a gostar de parabéns, agentes Moris Mercieres da vitória, tenho que gostar de parabéns, tenho que os alertar já, que é o próximo jogo, que as dificuldades que sentimos hoje, no próximo jogo vão ser muito maiores e, portanto, vamos já focar-nos no próximo jogo. O Dr. Baidense. Foi um encontro muito difícil, nós sabíamos, os Moris eram uma equipa muito difícil, sempre com muita luta, portanto, nós, à medida que o jogo que foi exagulado, percebemos que quem marcasse o golo ganhava o jogo, foi o Luís Muniz que fez o golo através de uma bola parada num penalti da única, que é um dano da única desconcentração que nós tivemos defensivamente em que não fomos competentes a decidir aquele lance, fizemos de facto para o penalti. Se fomos o golo de penalti, depois tentámos também ir atrás da igualdade e não conseguimos. Pela margem mínima, foi também o triunfo do Fiens na recepção ao Paivense. Miguel Mendes, ao minuto 70, sentenciou o encontro para os fianenses. Penso que a vitória já nos fugia algumas jornadas, penso que a equipa dominou todos os momentos do jogo, defensivos e ofensivos, foi extremamente responsável nas bolas paradas, um aspecto que o Paivense é fortíssimo. Penso que hoje fomos extremamente responsáveis e o meu grupo de trabalho aí tem que estar de parabéns porque teve a humildade de reconhecer que não esteve bem nesse capítulo, soube crescer, soube aceitar a crítica, sempre construtiva, e evoluiu. E isso é extremamente positivo. Penso que a vitória ajusta-nos claramente. É assim, parece-me que foi um jogo muito disputado e dividido, eventualmente com ligeira ascendente da nossa parte na primeira parte, mas parece-me até essencialmente que não foi um jogo com grandes ocasiões de golo, a sorte acabou por sorrir ao Fiens. Quem também venceu foi o Suzarense por duas bolas a uma frente ao São Vicente Pereira, partida realizada no mergulhão, mas foram os homens do Conselho de Ovar a abrir o marcador. Vitinha apontou de forma enzímia este livro direto. Na segunda metade, após alguma indefinição, João Santos, com convicção, fez a igualdade. A dez dos noventa, Luís Vaz carimba os três pontos para a turma de Cesar com este remate certeiro. Tivemos uma entrada positiva, criámos muitas situações de golo, não conseguimos concretizar. Eles tiveram um livro, uma felicidade, um grande golo, ele teve muito mérito naquele livro. Depois na segunda parte, entramos novamente com tudo, para cima deles, chegamos ao primeiro golo, entanto continuamos a carregar em cima deles e conseguimos fazer o segundo. Conseguimos a vitória, que era o grande objetivo do jogo. Nós não entramos bem, não entramos bem no jogo, mais uma vez. É algo que nós temos que trabalhar mais. Eu acho que nós nem entramos no jogo, sinceramente. A equipa do Cesarense foi melhor que nós. Acabou por nos criar mais dificuldades que aquilo que estávamos à espera, era principalmente em zonas exteriores, estávamos à espera que eles trabalhassem mais para zonas interiores. Fizeram a pressão alta, também aproveitaram, na primeira parte, estavam a aproveitar o vento, que estava muito forte e, por isso, muitas bolas paradas que eles tentaram aproveitar e tem jogadores que marcam muito bem bolas paradas. Nós, mais uma vez, não estivemos atentos nessa situação. Saímos vivos para o intervalo, até porque marcámos de bola parada, por acaso. Disse à minha equipa, para manter uma postura e uma atitude que permitisse, pelo menos, manter o resultado e tentarmos ampliar a vantagem para aproveitarmos a profundidade do adversário, porque provavelmente ia pressionar alto, porque estava a perder, e nós aproveitámos o vento. Não aconteceu. Foi um mau jogo da nossa equipe. No derby de Santa Maria da Feira, entre Passos de Bralhão e Canedo, faltou o sal que alimenta o futebol, os golos. Uma tarde sem golos, onde a inoperância ofensiva se sobrepôs ao acerto defensivo. Foi um encontro equilibrado de duas equipas que procuraram conseguir o jogo desde o início. Creio que, na primeira parte do jogo, foi equilibrado com ocasiões de parte a parte. Na segunda parte, entramos mais fortes, entramos a querer mandar no jogo. Depois, também, a solução, por isso, é um bocado adversário. Tentamos a vitória, não conseguimos levantar a cabeça e passo para nada mais. O facto de termos ficado a reduzir os 10 unidades, em relação a um atleta, condicionou-nos de certa forma, mas não nos tirou a ambição. Foi decidir-se, precisamente, o facto de, a partir desse momento, nós passámos a jogar com 10 homens na frente. Sabíamos que iríamos estar mais expostos ainda ao jogo direto do Passos Brandão, mas, por outro lado, iríamos ter mais espaço para conseguirmos sair na transição e podermos causar uma moça. Isso aconteceu. Tivemos ali duas, três saídas em transição muito perigosas, faltou-nos ali um bocadinho de critério no último passo, no ramado. Igual o resultado surgiu do encontro entre o Alba e o Vista Alegre. Ou a força era pouca para a bola chegar à baliza com êxito, ou as defesas evitavam golos quase cantados. Acho que foi um jogo, da nossa parte, pelo menos vou falar da nossa parte, menos conseguido. Acho que nós temos que refletir muito bem daquilo que estamos a fazer, aquilo que, quando vamos para o jogo, temos que refletir bem qual será o nosso comportamento em jogo. E hoje nós não tivemos bem. Acho que o comportamento da equipa, no seu geral, não foi o mais correto. Falo isto porque sou o líder desta equipa e acho que nós temos que repensar para o próximo jogo que temos de mudar. Temos de ter muito mais vontade do que aquilo que tivemos hoje. mas também compreendo e concordo que há dias maus e temos de trabalhar sobre esses dias maus e esperar que, na próxima vez, sejam dias mais positivos e melhores. A posição que faço é que fizemos um jogo com alguma qualidade. Viemos aqui e, pronto, estávamos à espera. Estava muito vento. Na primeira parte tivemos um vento de contra, que não é fácil de jogar. Mas, mesmo assim, acho que fomos também a melhor equipa na primeira parte em que criamos algumas oportunidades. E acho que o resultado, ao intervalo, ser o empate, já era um bocado injusto. Na segunda parte, a favor do vento, sem ser os primeiros 15 minutos, acho que encostámos um bocado o Alba à sua baliza e, desta vez, até fizemos um jogo com um bocadinho mais de qualidade e não ganhámos. Acho que o resultado acaba por não ser justo. Se calhar não se a equipa merecia sair daqui com a vitória. Na Zona Sul, também Ovarense e Pempelhoza mostravam que a pontaria tem de ser afinada. Os guarda-redes chegavam primeiro ou alguém impedia a festa do golo, dando o corpo às balas. Duas equipas com qualidade, que jogaram abertas, tentaram ambas chegar à vitória. Encontrámos um Pempelhoza que vinha de duas derrotas e que queria aqui chegar à vitória para demonstrar a sua real qualidade. Criou-nos muitas dificuldades, principalmente na primeira parte. Tiveram algumas oportunidades, assim como nós, embora tenham sido escassos durante o jogo todo. Depois, o jogo na segunda parte, com a expulsão, ficou um bocadinho mais aberto. Nós começámos a pegar mais no jogo, eles a tentar sair mais em transição. É aí que conseguimos criar mais oportunidades. Infelizmente, não chegámos ao golo. É um prémio também para o esforço deles, que trabalharam muito. Mas acho que com este caudal de ofensia que tivemos na segunda parte, merecemos a vitória. Foi um jogo bem disputado entre duas boas equipas. Nós tínhamos com um sabor um bocado amargo, porque, para além de termos dominado grande parte do jogo, tivemos, se calhar, as melhores hipóteses também do mesmo. A equipa adversária começou-se a galvanizar após a expulsão, como é normal. É um ponto de ganho fora, mas fica sempre aquele sabor que podíamos ter sido aqui com os três pontos, justamente. O Avanca venceu o Fermentelos por uma bola a zero. Canto na direita, a bola chega. A Ugantunes, que é em zona letal, ainda na primeira parte, carimbou os três pontos para os abanquenses. Foi um encontro em que seguimos o plano delineado durante a semana e, sobretudo, foi importante não sofrermos golos. Foi o primeiro jogo em que conseguimos ficar com a baliza a zeros. Foi um jogo onde o resultado, na minha opinião, não espelha o que aconteceu dentro das quatro linhas. Penso que nós tentámos jogar mais. Penso que tentámos pôr mais bola no chão, ser mais conscientes do que estávamos a fazer. Infelizmente, nem sempre conseguimos ganhar, que foi o caso de hoje, que eles, numa bola parada, conseguiram fazer golo e, pronto, o futebol é assim. O Nulo foi o mesmo resultado predominante da jornada 4 do Sabo Zé. Também lá, a Quista Raja, não conseguiram fazer a festa do golo. O Nulo foi o mesmo resultado do jogo. Com as equipas, duas equipas empoderadas, por vezes a tentarem sem o jogo, nenhuma delas conseguiu sem o jogo, algumas tradições metidas por elas e por nós, mas foi um jogo bastante equilibrado, por isso não estava certo. Penso que sim, um pouco triste de não levarmos os três pontos para casa, mas, como eu disse, tiveste muitas oportunidades e quem não concretiza não ganha, portanto, penso que serve tudo. O Oliveira de Bairro obteve a vitória mais folgada e logo fora de portas no terreno do Bustelo, vencendo por 3-0. Alexandre Leira, logo aos 12 minutos, mostrava velocidade e acerto. Na etapa complementar, Franca Abessan ampliava a vantagem. Miguel Mendonça, bem servido sobre a meia-esquerda, ganha posição e de pé direito, fecha o resultado. Todos os golos da jornada 4 do Campeonato de Sabo Sete, para veres aqui na tua AFA TV. Foi um jogo muito atípico por parte da nossa equipa, acabámos por conceder muitos passos, não estávamos todo a defender como gostaríamos de estar planeado na estratégia inicial. O mérito também do adversário, que entrou muito forte, mostrou ser uma equipa com personalidade, com muito boas ideias de jogo e nós, de facto, não conseguimos ir para o nosso jogo. Temos imensas dificuldades e acho que foi a vitória do Oliveira de Bairro por ser justo. Estou muito satisfeito com os meus atletas, porque vir aqui com a personalidade que tivemos, o meu elemento mais velho em campo hoje tinha 26 anos e virmos com a personalidade que tivemos e conseguirmos o objetivo que é sermos competitivos, seja qual o adversário for, deixa-me muito satisfeito e os meus jogadores estão de parabéns. Confere todos os golos no teu final de Sabe Seco e vota no teu preferido em afatv.com.br Estou seguro que hoje vai ser um bom dia. E tu? Estás surto? E tu? A CIDADE NO BRASIL